Eu só tive asma quando criança e sumiu. Agora estou com 30 anos e apareceu de novo. Me ajuda, por favor. Te ajudo. Sabe como que eu te ajudo, Gaúcho? Você entendendo tudo isso que está acontecendo com você do para trás ou para agora, para você não deixar embolar para frente. Porque quando a asma acorda novamente, porque isso é genético, você vai ter que ir lá estudar. Quando acorda na vida adulta, a grande maioria das vezes, 90%, 95% dos adultos que a asma acorda na vida adulta, ela não dorme mais. E aí você agora tem dois caminhos. Ou você vai ser um asmático que sofre, sofre, passa mal e vai piorando. Ou um asmático que toma uma atitude, aprende, entende e toma o caminho para ser um asmático com asma sob controle e vida plena, mesmo tendo asma. E aí você vai ser um asmático com 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 asmático Obrigado.